Oooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooo Bem, pessoal. Primeiramente, satisfação de conhecer, uma satisfação enorme estar aqui, podendo fazer essa singela homenagem a você, em forma de gratidão por tudo aí que aconteceu nesse ano com o Banco Fuiga. A gente estava numa situação tão difícil e após a tua chegada, as coisas melhoraram, significativamente você perdeu o time em 14º lugar e levou o time não só ao acesso, quanto ao título o título coroou essa boa campanha essa maravilhosa campanha, esse ano maravilhoso e aí a Amiib, que é a associação das Midas Independentes do Botafogo que é composta por vários canais e páginas da Midas Independentes, se reuniu pra trazer essa placa aí pra você cara, espero que você goste é porque a gente se sentiu na obrigação porque é claro, quando a gente chegou aí você entende também, né? a gente já tinha passado, não teve aquele medo e tal, então o trabalho que você fez foi tão bonito que a gente assim, muito obrigado mesmo assim, de coração me sinto realmente muito homenageado assim, né? Pelo reconhecimento de vocês, eu sempre tentei fazer o melhor possível, eu sabia que a situação era complicada, mas eu sempre acreditei mas mérito todo a desse grupo de jogadores fantásticos eu agradeço muito aí o apoio de vocês a gente tem sai sempre que é importante a gente poder conviver com o Fritz com a diferença com o mesmo risco do rádio mas acima de tudo que a gente né? possa se respeitar acima de tudo porque a gente quer sempre o mesmo né? que a Botafogo possa estar sempre brilhando com certeza aqui tem um certificado também e todos contribuíram aí é o mínimo que a gente pode fazer muito obrigado é uma gratidão enorme como eu, como torcedor o Otafoguense como todos os torcedores muito obrigado é uma gratidão enorme e técnico bom é o Enderson é o Enderson técnico bom é o Enderson é o Enderson oh i never made it but i know how it takes somebody's oh oh uh oh 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 A CIDADE NO BRASIL